E aí pessoal, beleza? Aqui é o MdBruno para mais vídeo, o vídeo de hoje Vou dar um teste aqui no acesso alfa do Victory Commands Aqui é a tela já para iniciar a partida, basicamente para buscar a partida Aqui a gente tem três tipos de infantaria que você pode ter O que é esse jogo? Esse jogo basicamente é um MOBA RTS militar Aqui pessoal, a gente tem cada uma companhia A gente tem os tanques, temos os carrinhos e temos soldados Pode ter mais, mas aí vai depender do upgrade Ok, se você fizer o upgrade é por dinheiro de verdade Ok, não sei se tem por outro modo, mas por enquanto tem esse aqui Ao decorrer das partidas a gente vai desbloqueando coisas para nossos personagens Para nossos personagens não, para nossa companhia Então aqui, nós temos aqui, olha Strava duas novas habilidades Pack de cor, customização Slots Slots, tá vendo? E tem esse aqui que vai liberar Uma outra aba com novas coisas, né? Para a gente usar durante a batalha Temos até o terceiro nível, mas... Tem que ter alguma coisa, precisa de Strava alguma coisa antes para ver isso Aqui também a gente pode customizar Que passam o tipo de companhia que a gente tem, né? Que é esse tipo de soldado aqui E tal até o Assassin's Company Ok, que vai 2.500 Esse dinheiro aqui a gente consegue jogando Ok Tô vendo aqui tipos de infantarias também Tô vendo aqui, o mesmo esquema de todos Ok Aqui também a gente pode comprar outras coisinhas Que vai destravando O jogo é bem destravar bastante coisa A gente tem que destravar muita coisa, gente Tá vendo? Tudo a gente tem que destravar Eu gostei mais de jogar com uma infantariazinha de pessoas Né? O match dele é um pouco enrolado Tipo, porque é um Alpha, então tem muito poucos players Principalmente se tratando do MOBA Geralmente MOBAs Alpha não tem muitos players Então, se tiver demorado muito Para achar um Então tá, a gente achou uma partida aqui Beleza Tchau 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 Pode dar o Visão Acho que é mais interessante A gente aqui vai tirar a visão, né Então Isso vai ser bem mais complicado E aí pessoal, temos os objetivos aqui ó, conseguir 250 pontos antes do outro time, objetivo primário né, que é dominar o A, B e o C, e temos os objetivos secundários, que a gente pode pegar durante o tempo. Aqui tá, a gente tá começando a partida, e aí vocês podem ver, cada um tem o seu mini exército né, basicamente, eu tenho o meu aqui, e bem isso aí, dá pra entender. O que acontece se eu perder uma unidade? Perdeu, perdeu, acabou, não tem respawn, tipo, tem respawn, mas quando a gente perde pra dar recall né, seria o B do O, e a gente não tem como retomar. Vou fazer aqui, tentar dominar o objetivo A, claro né, mandando uma unidade aqui, então você pode ver que eu posso separar minhas unidades e tudo mais, não preciso ficar com minhas unidades presas. E é isso que eu começo fazendo, começo pegando aqui, ok, Daqui já, se tiver, se tiver, tem o meu time ali, deixa eu fazer o seguinte, Dá pra vir aqui, Dá pra dar uma visão, Ok, só sai, 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 caramba! Vou eliminar, será que vou conseguir? Aí, consegui! Eliminando um Tem que tentar durar com as duas unidades, não adianta Ficar perdendo uma unidade, não adianta Ok, vou encher aqui a vida das minhas unidades Olha o pessoal aqui, eles estão dando recall Tá bom? Tá vendo? O recall não pode ser cancelado Por enquanto, né? Acho que com certeza deve ter algum tipo de coisa que a gente possa fazer A gente tá dominando o C e o A A gente tá acumulando pontos Se você domina duas Ares, você acumula pontos Deixa eu ver se eu consigo Beleza Agora ele tá dominando ali também O ruim de tanques É você tentar pegar ele E eles dão muito dano Olha lá E é claro que tem aliados deles ali Vou tentar correr aqui, né? Com a área onde eu consiga Encher a vida Pegar um bocado de unidades Vamos ajudar Um carrinho parece que vai Tentando aqui capturar Sempre tento pegar a área invisível, né? Basicamente Pra você ter mais controle de mapa Beleza Tem carinha ali em cima Os tanques, eles querem ficar na área ali Deixa eu ver Com a resistência e tal É isso que dá, pessoal Você pega uma unidadezinha Vem ali De boa Não tem problema Manda ele encher a vidinha É, eles pegaram um momento meio esquisito, né? Sim, senhor Ixi, estamos cercados Tentar dar um slow aqui Vou dar uma corridinha Vou dar uma corridinha Vou dar uma corridinha básica aqui Opa, eles dominaram A cura 4 Vou tentar Temos com metade do objetivo Ok Ok Ok, né? Tipo, Bruno, o que você tá fazendo aí? Essa área deles Não é deles não, né? É um mapa mais fácil deles ir pra lá Vamos ver aqui Tentar sempre ficar na moita O time separou Já dá pra gente dar uma pegada Olha, esqueceu desse time aqui Vamos lá Bom é tentar Pegar, né? Beleza Beleza A gente ganha ponto por cada domínio, né? Ok Eles não perderam tantas unidades, mas... Acho que ele tá meio perdido eles vão dentro do mapa Beleza, só sai correndo Não tem problema Não tem problema Não adianta eles tocar ali Sai que meu bicho morre Tá dando uma de... Tentar eliminar Eliminaram um ali, conseguiram o objetivo Antes que ele desse recall Os cara parece que desistiram de tentar eliminar minhas unidades Minha única unidade ali O problema é de estar nessa unidade natura eles ainda tentam e victory é isso aí